Oi gente, que confusão aquela mentira do Guilherme Amado deve ter causado na universidade ontem. O FRJ afirma que Mellin orquestrou, etc e tal. Aí eu entro em contato com o FRJ, a FRJ diz que não é uma oposição oficial da universidade, mas sim de um laboratório da universidade. Eu leio o e-mail no ar, o e-mail que inclusive sugere que o NetLab entre em contato com o veículo Metrópolis para alterar a manchete. E aí deve ser um barata voa, deve ter sido de ontem para hoje. Imagina um esforço concentrado para tentar dizer que o desmentido não era um desmentido e que na verdade eu tinha me enganado. Não, não me enganei. Essa nota de hoje do FRJ é uma vergonha, porque é uma nota que diz que eu falei o que eu não falei. Então, realmente, para desmentir uma verdade, você tem que alterar o que a pessoa falou. E a nota diz que eu disse que o laboratório não tinha vínculo com a universidade, que a pesquisa não tinha vínculo com a universidade. Não é verdade, eu não falei isso. Basta rever o vídeo. Eu leio a íntegra da mensagem da UFRJ e eu deixo claro que o que está em questão ali é que as conclusões da pesquisa são o posicionamento do laboratório que pertence à universidade, à escola de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e não a posição oficial da universidade. O FRJ afirma, que era o que a manchete dizia. Então, o desmentido da universidade estava lendo. A manchete de ontem é mentirosa, tanto que continua dizendo no e-mail lá que era para alterar o título, a manchete. Esse e-mail está lá e não foi desmentido o e-mail. O e-mail da UFRJ não foi desmentido, dizendo que era para alterar a manchete. Agora, hoje diz assim, não, mas não é verdade que não tem vínculo com a universidade. Ué, mas quem disse que não tinha vínculo? Ninguém disse. Então, é um desmentido sobre algo que eu não disse. O que eu disse continuou de pé, reafirma, estava lendo e a universidade desmentiu. Guilherme Amado mentiu, produziu mais uma fake news. Mais uma. E hoje diz, faz uma manchete mentindo de novo. Dizendo que eu tinha dito que o Netlab e a pesquisa não tinham vínculo com a universidade. Onde no meu vídeo tem isso? Por favor, vão até o meu vídeo, ele tem cinco minutos, e procurem lá algum momento em que eu digo que o Netlab não tem vínculo com a universidade. Muitíssimo pelo contrário. Então, quem nasce para falhar não desaponta, né? No caso de Guilherme Amado, para tentar consertar uma fake news de ontem, ele produz outra hoje. Mais uma. Mas eu não vou me calar. Esse vídeo aqui é para dizer isso. Quero desafio qualquer um a ir no meu vídeo de ontem e dizer que eu disse que o Netlab ou a pesquisa não tem vínculo com a universidade. O que eu disse é que as conclusões da pesquisa não são conclusões oficiais da universidade, como faz parecer, Guilherme Amado, no seu título. O FRJ afirma. Quem afirma não é o FRJ e o próprio e-mail da reitoria diz que os posicionamentos oficiais da UFRJ estão no endereço tal. E nos posicionamentos oficiais da UFRJ não estão as conclusões dessa pesquisa. As conclusões dessa pesquisa são as conclusões do Netlab, que pertence ao FRJ, mas não dá ao FRJ, o que é bem diferente. Então, é mais uma fake news e a gente vai combater essas mentiras até o fim. De noite tem live, 7 da noite, essa terça 10 do 10.